Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Você estuda aqui? Sim, eu sou aluno aqui do IFES. A sua casa fica perto do IFES? Aham, você conhece o CFO? Não. O que é o CFO? Vou te explicar. O CFO é o Centro de Referência em Educação à Distância. Lá tem cursos EAD, pós-graduação e também cursos de formação de servidores. Ah, legal. Fica lá atrás, perto de uma pequena praça. Isso. Você mora perto lá? Não. Eu moro em Cariacica. É longe. Não conheço nada aqui. Você sabe como é a região aqui no entorno do IFES? Sim, eu conheço. Aqui é o Campus Vitória. Sabe a rua da frente? Ela é bastante movimentada, né? Lá tem banco, lanchonete, postos de gasolina. E ali perto da praça tem uma farmácia. E a rua do cruzamento do Sinal? O que tem lá? Calma, vou explicar. Seguindo em direção à praia, tem um restaurante e supermercado. E atrás, subindo a ladeira? Lá tem casas, mas também tem outro mercado. Sabe essa rua ao lado da entrada pra carros? A outra paralela tem uma igreja. Hum, bom. Agora você pode me apresentar ao campus? Claro, vamos lá. E aí E aí E aí E aí